salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no brazo que fazão ser mais um vídeo de qualidade aqui na cidade zumbi do paulinho rapaz para fazer aquela jogada mostra orar esse bom e aí mano bora descer que não tem nada não é cara saiu ver o chaco por aqui ó tinha uns cara que tava comigo gente agora pode achar eles por aqui não pode rodear passar aqui por cima estava com os pessoal veio tomar uma água aqui né tá assim esse rapaziada tava comigo tá roubado tem alguém opa só o cara que tava comigo por aqui eu não vi uns caras por aí não mano quem está procurando tinha uns três caras comigo aí velho cara tava tudo três cara cara e corra eles estavam de preto e não estava com aquelas roupa inicial tá ligado por onde por aqui para ver lá em baixo não é esse cara aí não é esse cara aí é mapa caiu bom vou perguntar uma coisa qual que era o nome dos caras cê sabe não lembro cara só que eu não acabei nem tenta filha que é isso cara que é isso cara assim não não tô tranquilo mano tô tranquilo tô tranquilo tô tranquilo tô tranquilo sem problema truta sem problema ai cara meu deus cara que é isso cara tá tranquilo tá tranquilo mano tá tranquilo mano tá tranquilo cara eu ai cara é eu te entendo cara nesses mundo aí sobreviver se a gente tem que viver com o que pode né cara pois é eu não aceito bagulho acertei já ué ué cadê minha arma foi a vida eu entendo você cara eu te entendo foi cara não tá indo não hein ué aqui tá bugado ué 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 cara aqui não tá aparecendo nada para mim não 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 vai eu estou falando é sério assim vai aceitei aí meu amigo aí cara vai me ajudar você já tá tirando a nós eu vai ele cara meio com machado aí cara ai mateus 2 não precisava disso velho tava com a mão pra cima tava com a mão pra cima velho um chegou de machado e hoje mateus não tá tirando pra que isso como é que eu vou saquear bosta hein uma grande bosta que tu mole velho não puxar a gente depois que eu morri agora vou ter que voltar lá observatório sem nada ai cara que raiva a gente voltei sem nada com certeza né que os caras ali me matou bom de nada umas proficiências no chão aqui eu vou usando de comida cara no maria como que faz que eu faço cantil será comida e água aqui vou usar essa mochila de cara eu tentei ser bonzinho com os outros cara lá vem andar de ser bonzinho que malvado não curto ser malvado tá ligado a ligado a tesoura a tesoura se for uma coisa tem que ser de ferro agora agora vai eu procurar ferro a ferro achei então usa a parceira tem uma bateria carregada aí para achar não tem não pai demorou demorou cara que tava comigo e quitou cara cês viu lá rapaziada o cara que tava comigo e quitou tem mano beija pergunta se alguém não tem porra eu não quito mas eu acho pai tá aí pai eu não tenho antibiótico não tem como fortalecer digamos que eu lembro de muita coisa é difícil difícil é normal mano se é difícil conseguir comida boa no começo tá ligado desse com mais estragada vai aumentar a infecção você deixa chegar até o talo e mete um antibiótico entregar o que daí você cura tudo a saiu mesmo entendeu entendi vou te passar aqui mano sobrou dois aqui digamos que eu não lembro de mudar coisa entendeu mano normal normal pô no começo assim mesmo depois pega o jeito aí fica mais tranquilo fechou fechou rapaziada você vai na onde cara lima cabelinho cabelinho eu vou dormir mesmo vou dormir mesmo calma né nós estamos jogando a razão fechou eu vou nessa eu acho que tá com um profundo ali só tio esse pedaço de metal cara eu tenho som mas eu acho mas achar metal achar metal tem que achar metal passa pra cá e tal tá complicado de achar em tá opa achei metal vou fazer o cantinho lá que eu precisava né salve bicho do mar e aí tudo bom satisfação positividade coletividade criatividade na quebrada rapaziada tô de cantinho e mano não vou desanimar não morrer aquela hora para aquele cara mas vou descer lá para baixo de novo não pode animar cara não pode animar tem que tá tem que tá de boa entendeu hora vambora deixa eu ver aqui vou guardar essa moeda aqui guardar esse kit ferramenta guardar esse aqui também vou guardar antibiótico tenho tempero eu guardo e água qual foi a cria vai descer agora lá para baixo não pode dançar em parece que a louca e aí meu trota vai descer agora lá para baixo ou não tem um automóvel para fazer rolo aí mano tinha uma moto demais ela já foi ótimo você tem o que é que você quer no rolo de uma moto fala para mim você tem livro tem como você tem medicina mas não dá para trocar uma moto só no livro de medicina né culinária de arma farmácia de arma e farmácia a compensa gente pelo menos pode andar de a pé na farmácia na área meu acabou mano tem um livro de farmácia medicina só os dois tem um de arma também eu pego um de eu pego um de cada e que vem uma naquela moto ali atrás ali ó é então tá mas dá de guardar ela para mim não você vai guardar ela vai ser sua a é e tem combustível tem peraí me dá um minutinho rapidão aguardo será gente que eu passei rola aí mano pelo menos eu não vou andar de a pé né e o problema é que se eu usar esses livros eu posso perder esse livro é rápido perder a moto então acho que eu vou fazer esse rola aí mesmo qual é bicho do mato tem um automóvel para fazer rola aí tem eu acho que tem que automóvel que você tem aí para nós qual que você quer porque é um volta já tá tendo então pronto o que você quer no automóvel tem globo não que você tem de bom livro livro de que farmácia um livro culinária tem não não tenho não tenho de farmácia só e arma não tem um livro de farmácia arma o livro que você precisa para fazer arma não tem o que você quer o que você quer de farmácia cara eu queria um automóvel mano que eu preciso ai 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 sai muito caro possível te dá um livro de arma de farmácia por um automóvel você tem um automóvel sobrando cara faz sabor para mim cara salve minha vida velho por favor eu tô eu tô todo lasgado aqui arrumou automóvel você tá querendo um bloc mano você tá querendo um bloc é ele tá perguntou da croc aí eu que que você dá no gloc que você quer ai que que você tem não eu já não precisa de gloc eu dou esse cara aqui eu dou esse cara aqui em troca dela ah não posso ficar então ai cara então eu preciso do automóvel joga automóvel para mim cara para mim desbravar o mundo aí meu sonho é desbravar o mundo mas eu não tenho parado porra cara é ruim derrubou sua moto e pai bora fazer o negócio lá mano é porque a moto ela não é minha aí se liga não é do cara da minha família aí eu tô falando com ele e ele tá tentando entrar mas não sei se tu tá sabendo aí que que a imigração lá tá pegando todo mundo ninguém tá conseguindo entrar na cidade não é porque será cara tá lá no e-mail lá desavisaram lá parece que deu ruim lá pois é a gente tá tentando é só quem já tá se sair já era não mas não pode tentar entrar sem tentar entrar é no perde conta como que é o não não ele só não consegue num num não dá conexão entendeu entendeu aí tá tentando ele tá tentando mas ele entrar ele entrar trancado não ela tá trancada ele entrar ia destrancar ia te passar ela ama aí você não tem como abrir ela ali não aí já te passa os trem aqui não pode que que é é só mas é teu amigo meu vem cá eu achei achei que eu achei que eu me tirar da cidade agora viu porque aí ele trancou vai ele trancou eu preciso ficar se tu for ficar por aí ele conseguir entrar se ainda tiver precisando aí a gente vê é eu preciso é pois é o foda é que se que se tá não tá deixando muita gente entrar a lascou em cara aí lascou e agora agora lascou e depois de estar lascou lascou de novo por enquanto você quer trocar o livro de culinária no de farmácia não soube vai porque porque eu quero automóvel aí não mas aí depois se ele entrar aí na já aí pega só o restante entendeu eu não quero automóvel não pô trocar o de farmácia no de culinária pode trocar mas eu quero automóvel por aqui para trocar esse farmácia aí gente que merda veio preciso de um carro de uma moto de um carro de uma moda no carro não a gente eu acho que esse vídeo aqui vai ficar curtinho mas é porque eu morri e eu desfoquei tudinho mano e parece que o five e me foi hackeado alguma coisa só não tem gente que tá conseguindo entrar vai vai ver meu onde você entre poder jogar o jogo parece para hackear eu vou finalizar esse vídeo por aqui mais tarde eu volto para a gente ver que que vira mano entendeu por isso que vai ficar meio rápido mas eu vou ver aí nessa busca aí para ver se eu consigo um automóvel que eu tô precisando em mano automóvel você é louco chega de andar de pé mano fechou rapaziada é nós estamos juntos deixa aquele like dizer a monstro brabo para nós entendeu fechou vamos junto valeu falou e fui E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Tchau.